O site é claudogimenez.com.br, vamos conversar com o presidente do PT, Claudio Gimenez. Claudio, qual que é o principal objetivo desse site? Oi, Cássio, boa tarde. O objetivo do site é colocar à disposição dos santacruzenses que se interessam por política, que acham que através da política a gente pode melhorar a vida na cidade. Então, é um site para que um espaço onde a gente possa travar essas discussões, trocar ideias, ver o que cada um está pensando daquilo que seja importante para a cidade e fazer com que essa discussão tenha mão dupla, né? Onde a gente comenta e também recebe os comentários das pessoas que se dispõem a participar dessa discussão. Conversamos com o presidente do PT em Santa Cruz do Rio Pardo, Claudio Gimenez, no site claudogimenez.com.br.